Rita de Cássia Araújo morava nessa pequena casa no bairro Antenor Viana, que já estava com a estrutura completamente comprometida, com o marido e mais quatro filhos, de nove, seis, dois e um ano. Ela foi uma das sorteadas pelo programa Minha Casa é 10, da Prefeitura de Caxias. Meu Deus, aqui estava ruim mesmo, a situação bem pré-40, porque a casa já estava caindo. Eu só quero agradecer, porque esse projeto está vindo na boa hora, procurando as pessoas mais carentes que realmente precisam da casa. Como eu, pode ser outras pessoas também que precisam, que estão na situação talvez pior do que a minha. Ela e a família sobrevivem do trabalho que realizam no lixão controlado de Caxias. A equipe da assistência social já fez uma visita e a equipe que vai construir a nova casa já informou que vai iniciar o trabalho. O programa Minha Casa é 10, da Prefeitura de Caxias, visa beneficiar famílias de baixa renda que façam parte do cadastro único e que estejam em situação de vulnerabilidade social. Com o programa, a gestão municipal doa gratuitamente uma casa completamente regularizada. A proposta é que a Prefeitura de Caxias faça o sorteio de 10 casas todos os meses. Além disso, todas as residências já são entregues com o título de propriedade.